Eu te desafio a comentar a palavra cabelo de olhos fechados Será que você vai conseguir? Ei seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, assim como vocês já viram aí no título, vai ser vídeo de cabelo grátis E para a alegria de uns e tristeza de outros, o cabelo grátis é um cabelo grátis feminiano É pessoal, eu sei, o Roblox infelizmente não está dando muitas opções de cabelos grátis masculinos Eu espero muito que eles voltem a dar também opções para os meninos, ok? Mas então pessoal, esse cabelo grátis, já avisando para vocês, ele não é um item limited Que eu sei que muita gente gosta de item limited, como também eu sei que muita gente não gosta Então é bem dividida a opinião aqui Mas pessoal, esse cabelo ele vai estar saindo num evento, ok? E eu vou estar mostrando ele aqui para vocês, explicar qual vai ser o evento e tudo mais Mas antes do vídeo começar, se você quiser estar aparecendo aqui no canal É só você comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais você comentar, mais chance de aparecer Então pessoal, esse vídeo eu vi lá no Twitter do Roblox Event Slake, tá bom? E eles postaram o seguinte post Eles colocaram a foto desse cabelo super bonitinho, como vocês estão vendo aí, né? Esse cabelo super fofo, loirinho, né? Ele tem como se fosse uma maria chiquinha super fofa, eu amei demais E pessoal, o post está falando a seguinte coisa Novo item grátis, colocaram o arroba da Square Estará chegando em breve nas próximas semanas Quando for disponibilizado, iremos dar notícias E esse cabelo está sendo anunciado para sair, gente, no Twice Squad E, gente, basicamente o Twice Squad é um grupo de moças que elas cantam, né? Elas são coreanas, fazem coreografias e tudo mais E fizeram um jogo com um evento inspirado nelas, entendeu? É mais ou menos isso que é bem famoso, inclusive E já mostrei aqui para vocês no canal que tem bastante item grátis Então, assim, ele provavelmente vai ser realmente um item grátis Vocês já estão até divulgando, com certeza vai lançar E eu tenho certeza que ele vai ser um item grátis E, assim, sério, se ele for um item grátis vai ser muito bom Porque o cabelo é muito bonitinho E parece muito cabelo de Robux, né, gente? Parece muito E, bom, pessoal, vocês conseguem até ver que já tem até uma data ali Que está colocando dia 16 de abril de 2023 Foi, provavelmente, o dia que eles já colocaram bandage Então, assim, se já tem até bandage Quer dizer que, provavelmente, no futuro muito próximo vai ter sendo lançado esse cabelo Acho que daqui umas duas ou três semanas, no máximo A gente já vai estar conseguindo esse cabelo grátis Assim eu espero Então, pessoal, agora eu vou estar indo mostrar para vocês Como é que fica esse cabelo, tá bom? Então, pessoal, esse é o cabelo Olha como ele é uma gracinha E, obviamente, tem o símbolo do Twice Squad aqui Gente, sério, esse cabelo é muito lindo Ele tem até como se fossem umas luzes, né? Como se ela tivesse pintado o cabelo E ele ficou simplesmente lindo Parece muito um cabelinho de Robux E tem até esses lacinhos super fofos, pessoal Pessoal, assim que esse cabelo lançar Obviamente que eu vou estar trazendo o vídeo aqui para vocês Mostrando como pegar ele, tá bom? Pessoal, eu quero estar sabendo aí de vocês O que vocês acharam desse cabelo grátis, pessoal Coloca aí nos comentários qual a sua opinião sobre ele E se você acha que ele realmente vai ser um item grátis, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau